E aí, o que o barulho tu diz? Hum, ele tá pesado, né? Como assim? Tá pesado? Tem que rodar mais leve. Quando dava a partida não era mais leve? É, na época desse vídeo começou. Não, ele dava, ele ia de uma vez. Não é? Quando ligava ele ia de uma vez, não ia. Não era pesado assim... Não, mas faz. Mas faz um... É. E liga. É. Não é levinho não que liga. Ele não liga suave. Essa bateriazinha tua é pequenininha, né? Ela é de quantos amperes? Não, ah, não sei. Ela é de acho que 180? Essa aí? Não, não sei. Ah, deve ser uns 35. Mas a gente trocou quando a gente pegou o carro, né? Deveu de cigarro ali do celular, colocava ali e sentava. Ó, aí você esquentava na caixa. Só que eu não sei se essa caixa aguenta água quente. Aí, ó. Vai esquentar, vai esquentar. Vai esquentar, mas... Ô, menina. O nome dela é Heleninha. Olha lá. A jabulana. Jabulana? A mariazinha. Jabulana. A juu, a pica do que a juu é jabulana também. E o tubarão ontem queria deixar eu de a pele. O tubarão. Sai lá de fora. E aí vinha vindo ali no brete ali. Parou, não andou mais. Engatado e não andou. Aí tu acelerava e não saia do lugar. Aí eu vim até a faculdade ali e fiquei de novo. Aí eu falei, né, tá louco. Eu vim por etapas. É. Aí eu deixei... E a linha já foi assim. A gente andou por etapas com ela. Já. Aí eu funcionei ele de novo. É. Isso aí a gente trocou várias vezes. É, agora tu puxa ela. Porque agora ficou só o tubo. Puxou tudo aí. Vou pegar um... Pode ser... Tem que ir rodando ela aqui pra ver se... É. É. É que ela vai sair, ó. É um plafo. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que nem precisa tirar a moto. Ah? Porque não vão tirar as velas ou a cabeçota. Uhum. É. 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 A gente. É. É. Aí a dali... Ela estava tinha flores também. Também, né? Fritou tudo aí. Poxa... Tem que tirar o comando hoje. Né? Essa daí vai ter que tirar o comando. Ih, o que vocês já viram aí de bom ou de ruim? Não, até agora não vejo nada ainda, tá longe ainda do nosso objetivo. Nos chegar. Tá as marquinhas aí. 4 a 0 pra Inglaterra aí, ó. Porro a junta. É a junta só? Ufa. Isso aí é o que? Queimado? É óleo queimado? Não, isso aí é um pedaço da junta. Ah, tá. Que ela queimou aqui e aqui, ó. Aí, torrou em volta. Isso porque a mangueira estourou. Jiminy 98. E aí galera, bom dia. Hoje é terça-feira, 7h30 da manhã. A gente tá aqui na oficina ainda. Mas vou contar aqui as previsões. Realmente parece que só foi a junta do motor. A gente comprou ontem. Foi 210 reais, se não me engano. E ela vai chegar hoje, 9 da manhã, de Porto Alegre. Vem pela transportadora. Então vai chegar hoje. Hoje mesmo é a expectativa de montar. A gente vai testar. Hoje a gente vai dormir aqui ainda. Porque a Larissa trabalha até 9 horas da noite. 9h30. Tá cedo ainda. E depois a gente vai até... Na quarta-feira, a gente vai sair daqui. Depois do almoço, 1h da tarde, em direção a Buenos Aires. Se tudo der certo. Essa é a nossa provisão. Enquanto isso, a gente tá aqui. A gente já tá familiarizado pra caramba com a oficina. E aí, bom dia, mozão. E a gente já tá aqui em casa. Ontem a esposa do casqueiro, que é o dono da oficina, deu uma faxinona aqui. A oficina tá mais limpa. Não que tivesse sujona, né? Surge quando tem carro aqui. Começa a ligar o motor. Aí faz uma poeirada. Mas é isso. A gente tá aqui agora, 7h da manhã, vendo o jogo da Argentina. World Cup. Copa do Mundo, né, mozão? E aí, galera. Hoje é quarta-feira. O carro quebrou no sábado. E ainda estamos aqui na oficina. Infelizmente. Eu já tô um pouco de saco cheio. Já quero seguir viagem, mas faz parte. Ontem, terça, às 8h da noite, 9h da noite, eles acabaram de montar o motor. O motor ligou. Mesmo sem a mangueira, sem um monte de coisa, e ligou. A nota ruim é que a bobina de ignição, ela estragou. Não tá boa. Então a gente vai ter que comprar outra bobina de ignição. E aí tá sendo problema pra gente não ir embora hoje. A bobina de ignição, cara, tá muito difícil de achar aqui pela região. No Mercado Livre só chegava segunda-feira, comprando ontem. Então assim, a gente queria chegar até o final de semana, pelo menos em Buenos Aires. A Larissa quer treinar Cravo Magá e ela vai ter um curso lá de Cravo Magá com o Mestre Cobb. E ela quer estar lá. Mas tá difícil, né? Vamos ver o que acontece. Só chegar essa bobina é uma coisa simples de trocar. E a gente trocar, testar o motor, testar o carro pra poder seguir viagem. Vamos ver. Quarta-feira hoje, ontem a gente malhou, vocês viram. Trabalhou, conseguiu fazer tudo. Hoje agora a Larissa tá trabalhando. Eu tô aqui meio injuriado, na verdade. Mas vamos ver, vamos ver o que que dá. Vamos ver se a gente consegue achar essa peça o mais rápido possível. E aí, meu povo? A gente tá aqui no Casqueirinho, aqui na oficina. Já estamos cada dia mais em casa aqui, né? Já é íntimo, já chamou de Casqueirinho, viu? Aí, ó. Olha ele lá. Daqui a pouco, hoje é quinta. Quinta-feira. Daqui a pouco tem o Jogão do Brasil. A gente tá animado, né? Já tá assando uma carne ali, ó. E ali tá rolando Portugal e Gana. Vai começar agora Portugal e Gana. E a gente tá aqui. O carro tá quase pronto. Falta colocar umas mangueiras. E a bobina de ignição chegar. Então, enquanto isso, a gente relaxa, né? Não tem o que fazer. Vamos ver os jogos hoje. Ontem a Larissa ficou um pouco doente, né, Larissa? Teve uma febrinha. Aí, ó. Igual em macarras. É uma canjinha. O mozão fez pra mim. Então, ontem a gente ficou mais de boa. Trabalhou um bocado também, né? Ontem foi um dia... Ah, trabalhou bem também, né? Trabalhei, trabalhei porque hoje eu só vou trabalhar até as três, né? Hoje tem Brasil. E é isso. Tamo aqui. Juju é a dona da oficina já. Né, Juju? Ninguém entra assim sem ela dar o aval. Mais suja impossível, ó. Espia, espia. Espia. Não sei se dá pra ver, mas ela tá marrom. É isso. Vamos ver o jogo aqui. Vamos mostrar um pouco aqui a galera que vai ver o jogo. Tem uns amigos aqui do Casqueiro que são caminhoneiros e param aqui pra atravessar a fronteira. E a gente vai ver aqui o jogo com a galera. Comer uma carne. E na expectativa de amanhã, o sábado de manhã, partir pra Argentina, né? E aí, galera? Vai começar o jogo já, já, ó. A galera tá aqui, ó. Aí, ó. Todo mundo aqui. Intervalo de jogo. Aí, o homem da pipoca. Falou uma pipoquinha doce, né? Interessado. E o joguinho rolando. E aí, Larissa, o que você achou do primeiro tempo? Tá faltando alguma coisa, né? Gol. Gol. Eu acho. Quero ver gol. Eu acho. Tomara. Tem uma chance também, né? Olha o meu do Brasil aí, ó. E aí, galera? Aí, igual, ação do Richard, ele são de bike. Nossa senhora. Nunca critiquei, né, Daniel? Nunca critiquei. E aí, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, são mais ou menos oito e meia da manhã, tô aqui com uma cara de sono horrível e a gente continua aqui na oficina. Já hoje fecha uma semana se a gente dormir aqui e a verdade é que a gente já tá meio de saco cheio pra caramba daqui, apesar de ter sido legal, a recepção e tudo, o pessoal ser muito gente boa, mas a gente já tá afim de seguir o nosso rumo, né? Então, hoje acordou todo mundo meio de bode aqui, querendo ir embora. E a Larissa andou com febre esses últimos dias, ontem, ontem, ontem ela teve febre, hoje ela acordou também meio estranha do estômago, vamos ver o que que é, esperamos que não seja Covid, né? Eu tô meio molão hoje também, sei lá, pode ser só cansaço. E é isso, tamo aqui, vamos ver se hoje a gente consegue resolver tudo, acaba a arrumação do carro, falta chegar a bobina de ignição, que deve chegar hoje, e falta acabar de montar aqui algumas mangueiras, a mangueira que estourou, ó, essa mangueira que estourou, a gente tem que botar ela e botar aqui o filtro do ar aqui, a mangueira do filtro do ar. É, o casqueiro vai, o casqueiro é um mecânico, né? Ele vai pegar essas mangueiras hoje. E vamos ver o que que dá, né? Se a gente consegue sair hoje, a gente tá bastante esperançoso de ir embora hoje. A peça chega logo, a gente montar, testar, dar uma volta, testar, testar e sair daqui no final do dia. Até porque sexta-feira parece que a fronteira fica com bastante gente, um pouco de trânsito. Então, a gente pensou até talvez em sair um pouco tarde, atravessar e já dormir na Argentina hoje pra amanhã, fazer um dia longo de estrada e chegar em Buenos Aires. Enquanto isso, ó, deu banho na Juju? Dei banho na Juju, na cama da Juju, nos cobertores da Juju, dei banho tudo. Cara, hoje eu acho que tá tão calor, ela tava tão suja... Que ela gostou do banho. Que eu chamei, ela sabia que ia dar banho nela, porque eu peguei a mangueira e a toalha, e ela veio. E eu liguei, fui lá dentro ligar a mangueira e ela continuou aqui do lado da mangueira esperando. Ela tá te esperando, ó. Sim, ela tava aqui. Ela tá te esperando. Hoje saiu uma lua aqui, uruguaiana. Acho que eu vou mandar uma mensagem pro casqueiro pra ver se ele já vê a mangueira. Você tá querendo ir embora já, Larissa? Eu tô querendo ir embora desde que a gente chegou, né? Não porque aqui é ruim, mas porque eu quero chegar na Argentina, né? É, eu também. Hoje, principalmente, a gente acordou meio de doido pra ir embora, né? É. É porque tá tudo certo, só falta uma pecinha, né? Então, assim... É. Agora, botar o filtro de ar e trocar a bobina que tá ruim, que é essa aqui, né? Aí, ligou. Aí, ó. O motor ligou. Falta botar aqui o filtro de ar ainda. E a gente tem que trocar essa bobina de ignição. Vamos ver. O barulho tá legal. Vamos ver se fica 100%. Sorri pra foto, sorri pra foto, Júlio. Vem cá, Júlio. Vem cá, senta aqui. Senta aqui. De quem é esse documento? De quem é esse documento? O que é isso, Larissa? É o documento da Júlio, que saiu, finalmente, depois de muita tentativa, porque a gente fez tudo errado. CVI, ó. Pronta pra entrar na Argentina. Tem dois meses pra ficar lá, né, minha filha? Né, minha filha? Isso aqui é o seguro do carro. O carro tem um ano pra ficar lá. Um ano. Um ano. Agora só falta o carro ficar bom. Agora só falta o carro ficar bom. O documento do cachorro foi um saco. Foi um saco, deu erro. Mas porque a gente deu mole, antes de tudo. Porque, na verdade, quando a gente entendeu que a gente tinha feito tudo errado, fez tudo certo, foi duas horas depois, tava pronto. O documento que eu parei e fiz do início, deu certo. O documento tava sem carimbo, do veterinário, e eu anexei depois uns documentos, a segunda sessão com carimbo no lugar errado. Aí a gente ficou batendo cabeça um tempo, mas deu certo, né? Não é que tava sem carimbo, né? Tava sem carimbo digital. É. Tava sem carimbo digital. Porque a lei mudou esse mês. Então, assim, ele já tinha levado, ele já tinha feito essa documentação pra vários bichos saírem do país. Então, ele fez como ele sempre fez. Só que dia 1º de novembro a lei mudou e tudo tinha que ser carimbado digitalmente. Ele tinha que retornar tudo com carimbo digital. Fica aí a dica. É, e a gente fez um primeiro, e aí a gente descobriu que era o outro também, aí fez o outro, aí anexei de novo, aí foi um processo mais longo. Vamos explicar como é que é o processo, então. Antes de tudo, tem que tomar a vacina, porque você tem que ter um mês da vacina antirrábica, do dia que você tomou a vacina pra entrar. Então, antes de tudo, tomar a vacina antirrábica, e aí depois de 15 dias, fazer o tratamento de vermífago e o tratamento de pulgue e carrapato. E aí depois que você tomar antirrábica e fizer o tratamento de verme e pulgue e carrapato, você vai no veterinário, e aí ele faz uma testada de saúde, dizendo que o animal tá vacinado, tá tratado e tá bem de saúde. E aí com esses três documentos carimbados, e carimbados digitalmente, você começa um processo no site do governo, e anexa, e aí você vê e sai. É muito tranquilo, mas assim, tem algumas etapas, e tem algumas etapas com tempo, né? Tem que começar a se programar pelo menos um mês antes. E eles pedem um prazo de três dias úteis pra sair, só que na verdade o nosso saiu em duas horas. Quando a gente acertou, em duas horas estava o CVI no nosso e-mail. Tranquilo. E aí galera, trazer mais notícias aqui. São já três horas da tarde, nenhuma das peças entregou. Uma das peças ia ser entregue pela transportadora São Miguel. Esses desgraçados! Eles falaram que ia chegar até meio-dia, já são três horas da tarde, não chegou. Eu arrumei uma pessoa pra ir lá, que a gente tá sem carro, ia longe, pra ir lá buscar. E aí eles falaram que não podem entregar na mão de outra pessoa. Mesmo eu falando com eles no WhatsApp, mandando meu documento, fazendo uma procuração de próprio cunho aqui, um negócio meio mequetrefe, mas foi. Mesmo assim eles não liberaram o documento. Tô bem irritado aqui. E ao mesmo tempo eles falaram que não iam entregar, porque eu tava falando com eles e eles acharam que iam lá buscar. Então eu tô aqui meio bem puto e esperando a peça ainda, né? A gente tá na expectativa de ir embora hoje. Eles falaram que vão entregar até as seis e não sei o que vai acontecer. A outra peça é do Correio, Sedex 12, sei lá. E tem até quatro e meia da tarde pra chegar teoricamente. Vamos ver se chega. O cara dessa loja é uma loja de São Paulo, de carro batido, né? Então sucata. Então essa peça ele pega de sucata. Ele falou que chegava hoje, que a previsão era quatro e pouco, segundo o que ele falou, o Correios, mas... Sei lá. Enquanto isso a gente espera, espera. Vamos embora? Vamos. Vamos embora. Olha o que eu quero mostrar. Eles estão de Halloween, não dá pra ver direito. Quem são eles? É o meu cunhado e o marido. Falou que parece comigo. Faz a barba. Eu falei, ele deve ser bonitão. Ah, é? Que ele... Deixa eu ver aqui. Vamos dar tchau ali? Josué, até a próxima. Valeu aí, cara. Tranquilo? Deixa eu só na casa. Lava lá, leva lá, sem pressa. Banho tomado, né? Nunca toma banho, né? Eu tava dizendo, Matheus, vai te contar, Matheus, vai te contar, Matheus, vai te contar. Que isso, todo dia outono. E aí, pra onde a gente vai? Para os raios. Já tô falando espanhol. Já tô falando espanhol. Tem que atravessar a fronteira e ir pra Passa de la Libre. Passa de la Libre. Chegar amanhã antes das quatro pra ver a Argentina perder de novo, sacanagem. Tô brincando. Agora sim, eu posso apertar o mundo em vocês. Tá limpinha. Muito obrigado por esses dias aí. Qualquer coisa, você sabe que tamo, como precisou o outro. Tamo junto. Tamo aqui. Tamo junto. Aqui é quatro anos, mas oito anos no mesmo lugar. Que vocês virem é o que eu sou sempre. Que eu posso ajudar. Pô, você foi... Eu te falei ali agora, né? Você foi incrível com a gente. Abertura da oficina, por ter ajudado a gente. Muito legal. Nossa, foi incrível mesmo. E espero que vocês... Não tem como agradecer. Espero que eu... É isso aí. Pô, foi ótimo, cara. Não tem como agradecer mesmo. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Abriram a casa de vocês de uma forma incrível. Não tem jeito. Que voltarem. Pra deixar. Com certeza. Vocês também, quando forem passear na Argentina, eu pergunto se a gente tá por lá pra encontrar a gente. Não, mas vamos ver notícia, tu vai ver. Vai passar caminhão nele, vai dar notícia. É, porque geralmente tem uns gurias que tamo. Então, sempre pra lá. Uma hora a gente vai cruzar. Uma hora a gente vai cruzar com algum deles. Gente, tchau, tchau. Até, a gente manda notícia. Valeu, brigadão. Você fez o da Vivo, né? É, eu vou botar o tipo da Vivo, mas assim, eu não testei se ele tá funcionando, na verdade. Não, mas você só vai conseguir testar com o... Tá fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa de Los Libres. Aqui, e depois eu boto... Eu vou botar o balizário. Tá animado? Eu tô. E aí, galera? Estamos saindo aqui de Uruguaiana. Depois de uma semana, né? A gente chegou sábado. E aí, galera? Estamos aqui, ó, na fila da aduana. Vamos ver como é que vai ser. Os documentos estão todos certos, os documentos da Juju estão certos. Fala. Na verdade, a gente não precisa carimbar, né? A gente não passou pelo mapa ainda. Mas tá todo mundo falando que é desse lado aqui. A gente já tá na Argentina, na verdade. A gente já tá na Argentina. É. Já estamos em termos... Na verdade, ainda não. Só tá na Argentina mesmo quando você carimba lá, pum. Saída do Brasil, pum. Entrada na Argentina. A gente já tá do outro lado do Rio, meu irmão. Do outro lado do Rio já é a Argentina. É. A gente tá ilegal. Olá, que tal? Aí, o mapa que a Larissa falou é um... É o lugar onde eles analisam as documentações dos cachorros. E em alguns lugares, em algumas fronteiras, você tem que ter um carimbo desse órgão pra poder passar. E é o que a gente vai passar por isso agora. Tá no celular. A gente não tem o documento físico? Não, no Brasil não emite mais. Tinha que ter imprimido. Aham. É verdade. É. É aqui, ó. Chegamos na aduana. Chegamos na aduana. Já tem policial argentino, policial brasileiro. Ah, foi muito engraçado. Porque a Juju apareceu aqui atrás. Todos os guardas vieram falar com a Juju. E eles não revistaram nada. Porque eles adoraram a Juju. E falaram, ah, tá tudo certo. Não, e também eles gostaram do nosso carro. Do jeito que a gente viaja, cheio de coisa. E... A verdade também... O Matheus chegou falando um espanhol perfeito. E eu toda travada. Toda... O Matheus tá no espanhol. Eles perguntaram se eu era argentino. Eles perguntaram se eu era argentino. É. Eu fiquei feliz já. Porque meu espanhol tá enferrujado. Mas nem tanto, ó. Gostei, gostei. Gostei. O meu tá péssimo. Eu não consegui nem falar Mikasa. Será que a gente pode ir pra perrita? Não. Melhor que não. Assim, não nos... Hacem muitas perguntas. A Juju já... A Juju já tá resolvido. Já tá liberado. Ele só falou pra gente imprimir o papel da Juju e ter no carro. No carro. Porque se alguém perguntar é melhor. Alô, alô, telespectador. Me dá um like pelo amor. Assina o meu canal. Me curte aí, por favor. Me curte aí, por favor.